A menina me pergunta qual o momento eu saí Eu sofri muito por agora, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e morra, me fez o amor Pensa o amor, esse amor pode salvar a cama Chora, me liga e morra, me fez o meu amor Pede o favor, nem sabe um dia eu vou dar te procurar Eu não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu pareci, mas som de uma noite que eu não aprendi Eu te falei, meu bem, eu te falei Não acertou, passe assim, você me deu nas mãos Alguém não se via, acostumado a brincar com outro coração A menina me pergunta qual o momento eu saí Eu sofri muito por agora, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e morra, me fez o meu amor Pede o favor, nem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e morra, me fez o meu amor Pede por favor, nem sabe um dia eu vou dar te procurar E eu, 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 Legenda Adriana Zanotto